Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? A profe está bem. Vamos iniciar nossa aula de quarta-feira. Ontem começamos o mês 9, o mês de setembro. Como o tempo passa, né? Então, vamos fazer a nossa oração. Boa tarde, meu Deus querido! As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Vamos dar uma despertada, vamos cantar uma musiquinha, vamos lá? Vamos cantar do leão? Lá na jaula do leão, ninguém pode pôr a mão. O leão é bicho bravo! Fica quieto, seu leão! Hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre os numerais, tá? E aí, a profe vai pegar... Vamos pegar os números? A profe não vai pegar na sequência para a gente identificar os números, tá? Que número é esse? Este é o número 5! É um tracinho deitado, um em pé e uma barrigona. Vamos contar até 5? 1, 2, 3, 4, 5! E este daqui? Que número é esse? Este é o número 9! Como ele é feito? É um círculo, fechou aqui no canto, faz um ganchinho para baixo. Vamos contar até 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 9! Vamos lá? Agora, o número 0. Como que é o número 0? Número 0, ó! Não tem! Número 4! Vamos lá? Um risquinho pequeno até o meio da linha, um deitado e um grande de cima até embaixo. 1, 2, 3, 4! Lembrando que o número 0... Vamos voltar e conversar um pouquinho sobre ele. Ele não tem uma quantidade, ele é um círculo ou a forma oval, porém, quando ele está depois de um número, ele tem um valor, tá? Que aí vocês vão aprender com o tempo, com o passar do tempo. Este é o número 8! Vamos do centro! Formamos uma gotinha para cima, paramos onde começamos e daqui começamos uma gotinha para baixo. Vamos contar até oito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8! Número 1! Um risquinho em pé e um para o lado. Número 1! Número 6! Olha, o prof tá falando, né? Tá esperando, espero que vocês tenham conseguido identificar. Uma meia volta, aí fecha uma pequena voltinha aqui. Número 6, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Número 2! Aquele número cheio, todo cheio de voltinha. Ó! Nós fazemos uma meia volta, fechamos uma voltinha pequena e fazemos um rabinho para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Um tracinho deitado, um em pé e corta aqui no meio. Vamos contar até 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Número 3! Meia volta, parou no meio da linha, mais outra meia volta. Meia lua! 1, 2, 3! Esses foram os números, né? Então, a gente precisa... Por que a prof conta? Porque precisamos aprender a contar, como que faz o símbolo que a gente chama de algarismo. Então, a gente tem que separar. Por que a prof não fez na sequência? Se realmente a gente sabe que número é aquele, ao olhar ele, a gente precisa identificar. Não é? E a contagem é sempre feita de forma devagar para não se perder. Tá bom? E informar uma quantidade errada. Agora, voltamos ao nosso assunto da semana. Os encontros vocálicos. E aí, hoje nós temos mais uma atividade. O que é encontro vocálico? São as vogais unidas. Só as vogais. Então, ela acaba formando um som, uma palavra. Bom? Vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 2 do mês 9, mês de setembro de 2020. Vamos colocar o nosso nome. Tentar colocar ele completo. Vamos ver um pouquinho dessa historinha? Levou uma paulada de rolo, de pão, bem no meio da cabeça. Isso é para você aprender a não ser mal comportado, seu lobo malvado. Então, a vovó pegou o rolo e bateu no lobo mal, porque ele não se comportou bem. E como ele fez? Au, au. Ai, ui. Au, au. É, mas esse som que ele fez, são a união das vogais, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Circula os encontros vocálicos na fala do lobo. Aqui vocês vão olhar, pegar o lápis de escrever e circular. Ali nesse balãozinho. Todas as falas têm encontros vocálicos que o lobo faz. Nós vamos pintar esse desenho com muito capricho. E depois, nós vamos olhar. Aqui nós temos o ei, o au, o ai, ia. Aí nós vamos olhar na frente, na linha, e vai ver qual é igual a esse. Por exemplo, ei. Aqui está o i, oi e ei. Aí eu vou circular o que é igual a esse daqui que está em negrito. Au, ai, ou, au. Então, um au aqui. Au, uai, uai. Vocês estão vendo? U, uai. São três vogais juntinhas. U, a, i. Uai, uai. Tá? Precisamos prestar muito. Principalmente, procurar escutar o som que você está emitindo. Que assim você vai conseguir identificar e ler como está aqui, tá bom? Ia, i, o, i, o, i, o, i, o. Ai, ia. Está vendo que o ai, eu vou colocar primeiro o a. Então, ai. É diferente de ia. Ai, é uma fala que a gente faz quando se machuca. Ia é quando eu vou a algum lugar. Eu ia ao supermercado. Eu ia à escola. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção até na sequência das letrinhas. Porque tudo muda até o sentido, tá bom? Então, a gente vai circular todos esses que é igual esses daqui. Tá bom? E agora, nós vamos aprender. Lembra que a gente falou sobre a adição? O mais? O que nós vamos fazer? O a mais i fica? Ai. Aí, nós vamos colocar o a e o i. E mais u. Eu. Então, e, u. Sem o símbolo do mais. Só a palavrinha. Só as letrinhas. U mais i. Ui. A mais u. Au. Vamos escrever. Au. O mais i. Oi. Combinado? Então, pra hoje é só. Porque hoje tem uma aula animada com a profibia de educação física, tá? Por hoje é só, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. E até amanhã.